Você tem axilas escuras? Já testou de tudo para clarear e não conseguiu? Então esse vídeo é para você. Teste essa dica hoje mesmo e se livre de partes escuras no corpo. Pois bem, vou te ensinar uma dica caseira para eliminar as manchas escuras das suas costas, das suas axilas, de qualquer parte do corpo que você queira clarear. Então, vamos lá. Coloque uma colher de bicarbonato de sódio. Todos sabemos que o bicarbonato de sódio é mais do que o favorito de uma dona de casa. Enfim, é maravilhoso. Por isso, vamos colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Em seguida, coloque uma colher de sal. O sal ajuda a soltar a pele morta para ajudar na luminosidade. O sal pode suavizar visivelmente a pele e melhorar a sua textura ao longo do tempo. E vamos usar um limão. Esprema para extrair o suco do limão e aproveitar os benefícios e vitaminas do limão. O próximo ingrediente é o mel. E, por fim, adicione uma colher de mel. O mel clareia e esfolia a pele, reduzindo o aparecimento de cicatrizes devido às propriedades curativas naturais do mel. Para finalizar a nossa dica, é só misturar bem todos os ingredientes até que a mistura fique homogênea. A pele vai começar a clarear em três aplicações. Você vai se surpreender. Recomendo totalmente. Essa mistura 100% caseira clareia em pouco tempo as partes escuras. Experimente e virá me agradecer com o resultado que você terá. Essa dica caseira é uma boa opção para quem quer clarear manchas de forma simples e barata. O bicarbonato de sódio, o mel e o sal têm propriedades que ajudam a esfoliar e suavizar a pele, removendo células mortas e melhorando a textura. O melhor de tudo é que são ingredientes que você provavelmente já tem em casa. O mel, além de hidratar, ajuda a regenerar a pele, o que é um ponto super positivo. Com um pouco de paciência e consistência, você pode ver bons resultados, especialmente se aplicar algumas vezes por semana. Vale a pena testar essa mistura, mas sempre com cuidado para ver como sua pele reage. Pode ser uma ótima alternativa natural para quem quer clarear manchas sem gastar muito e usando coisas que já estão na dispensa. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Se curtiu, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos e familiares. E, claro, eu quero saber o que vocês acharam. Deixem um comentário aqui embaixo com a opinião de vocês ou com sugestões para os próximos vídeos. Adoro ouvir o que vocês têm a dizer. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!